O projeto Cozinha Alimento tem o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional a partir de cursos e palestras com foco no empreendedorismo e na geração de renda. A intenção é partir da alimentação, que é um foco principal da família. A gente vai trabalhar também educação alimentar, alimentação saudável, o controle, em âmbito tanto de domiciliar e para aquela família, aquela pessoa que se propõe a estar fazendo o curso com a gente, também está visando a geração de renda. As famílias que participam de projetos sociais do município serão o público-alvo da iniciativa. A gente tem o programa Nutrir, que oferta cestas básicas, então cada técnico já sabe a necessidade de cada família, então com isso, com essa oferta da cesta básica também vai ser oferecido esse curso para poder ter possibilidade da família de gerar sua própria renda futuramente, agregar um valor familiar.